Com a chegada da estação mais fria do ano, a expectativa de vendas para o período é positiva, né? É... O que é que foi que os empresários falaram? Láxis? Hã? Ah, segundo os empresários de governador Vadares, né? Para aquecer ainda mais o comércio, os lojistas apostam em estratégias como, por exemplo, a divulgação. Ah, alma do negócio. Balança. Vitrines e prateleiras com a coleção do inverno 2024. A nova estação, conhecida por ser a mais elegante, exige dos empresários bom gosto, conhecimento e noção de moda. A começar pelo look mais cobiçado deste inverno. Qual a tendência? Manter o corpo aquecido ou expor mais ele? Nós já tivemos um aquecimento muito bom aqui na nordestina, muito bom mesmo. De mantas, de roupa de frio, nós já tivemos um aumento muito bom, cerca de 20% a 30%. Então nós estamos esperando mais clientes para se aquecer neste inverno. Movimento intenso também nesta rede de lojas de roupas. A proprietária conta que o estoque para o inverno começou a ser montado há poucas semanas, mas o aumento nas vendas em relação ao ano passado já é enorme. Está sendo muito ótima, diferente dos outros anos, né? Então a gente está... o movimento está muito bom, está ajudando bastante o comércio a movimentar também. Eles vão encontrar jaqueta jeans, que muitas pessoas procuram, né? E roupas modinhas também, que as pessoas procuram também para ir no show, essas coisas assim, que é bem... vai estar atendendo os clientes e eles vão ficar lindos, bem vestidos. O inverno começou no dia 21 deste mês e vai até o dia 23 de setembro. Neste ano, segundo a Fê Comércio, 77% dos empresários esperam um impacto positivo com a estação, um aumento de mais de 12% nas vendas em relação ao ano passado. A pesquisa mostra também que o empresariado espera que o consumidor deve gastar em torno de R$ 266, o que justifica a forma de pagamento que prevalece o cartão de crédito parcelado. Ou seja, o empresário está apostando que o consumidor vai diluir as parcelas ao longo dos meses para não impactar o seu consumo mensal. Segundo a Fê Comércio, os empresários não só prepararam os estoques para atender a demanda de clientes, mas também estão investindo em divulgação nas redes sociais e outras ações para atrair o grande público. A gente observa que a grande maioria dos empresários estão preparados para o período de inverno e também justifica as ações adotadas para atender os consumidores, como divulgação, um atendimento diferenciado, a diversificação de produtos. Foi observado que a grande maioria dos empresários vão usar os canais online para divulgar os seus produtos e boa parte deles também vão realizar as vendas de forma online. A estratégia tem funcionado para a Margarida. Ela conta que a loja busca oferecer atendimentos direcionados ao público, atraindo clientes de toda a região. Nossa clientela vem aqui de Valadares e vem também da região do leste mineiro todo. Nós temos muitos clientes de fora. Nós até vamos a ele também quando ele pede e nós vendemos bastante, tentando agradar e fazer o melhor possível para ele. Nós damos desconto especial para o cliente, então é 20%, dividimos em 10 parcelas, como ele quiser. Aqui a gente combina tudo. A gerente revela uma expectativa positiva de vendas no inverno deste ano. Sentimento compartilhado pela empresária especializada no setor de vestuário, que também oferece condições especiais para os clientes. Esse ano está sendo melhor, muito melhor do que o ano passado. O pessoal está se preparando mais, está esperando, tendo expectativa melhor e nós também. Nós já estamos, assim, uns 30% de aumento nas vendas. A nossa expectativa está bem alta e espero que seja o nosso melhor ano, né? É referente ao inverno e essas festas agora, né? A gente trabalha muito nas nossas redes sociais, a gente posta bastante, a gente trabalha com muitas promoções, inclusive a gente faz promoção de duas peças. O cliente comprando duas peças sai mais barato para o cliente. Viu? Olha a dica, compra duas peças. Uma para tu e uma para mim. Olha a dica, olha a dica, olha a dica, olha a dica.